Muita gente trabalhando nos preparativos para a Festa da Padroeira na Vila Nova. Vitor Stroke vai trazer os detalhes. O trabalho por aqui começou na semana passada. Várias equipes estão trabalhando bastante. Ao todo, cerca de 700 pessoas estão envolvidas. Aqui atrás, a praça de alimentação já começou a ser montada. Logo aqui ao lado também, o sistema de som e iluminação. Vou conversar com o paro-correitor do santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina, Vandemir Araújo. Bom, tem algumas recomendações que a gente pode passar para quem quiser, por exemplo, participar da tradicional bênção dos carros, não é verdade? Quais são essas recomendações? O pessoal já começa a se preparar a partir de umas 10 e pouco, né? Saindo ali da Rua Araguaia, Rio Branco, depois a Tietê, entrando aqui pela Grajaú, passando em frente, né? Então o pessoal que já está acostumado aí, já ir se posicionando nos lugares para a preparação da bênção ao meio-dia. Estão sendo esperadas pelo menos cerca de 20 mil pessoas e esse ano é um ano muito especial, não é verdade? Exato. Este ano nós teremos na missa das 15 horas a abertura do ano Mariano Nacional com a presença do nosso arcebispo Dom Orlando. E ele fez o convite a todas as paróquias de Londrina, que tem o título de Nossa Senhora, para trazer a imagem da sua padroeira, para ser um momento exatamente para mostrar essa devoção Mariana do nosso povo brasileiro. E a primeira missa já está marcada para as 5 horas da manhã, para quem quiser realmente chegar bem cedo. Isso, essa missa das 5 horas antigamente era só para o pessoal que trabalhava, né? Hoje já não dá mais, né? Hoje é as 5 horas, né? O povo de Deus já está aqui, né? 4 e pouco da manhã o santuário já está cheio, né? Para começar a primeira missa. Muito obrigado pelas informações. A CMTU informa que colocou à disposição ônibus extras da linha 410 para facilitar o transporte de quem quiser participar da festa. Vitor Struck para o Jornal Tarubá, primeira edição.